Boa noite, vamos iniciar a gravação da caliandra. A caliandra é a terceira leguminosa que nós vamos observar. Ela faz parte da subfamília mimosoide, uma subfamília de folhas recompostas, bem delicadas, que desarticulam os foliulos com facilidade. Mas, em compensação, algumas plantas são armadas, isto é, apresentam espinhos. A caliandra é um arbusto ornamental muito utilizado em cercas vivas. No slide 2, nós vamos observar que a folha é recomposta, apresentando dois foliulos, daí nós chamamos de bifoliolada. Cada foliulo se subdivide em uma pina, então nós chamamos pinada. Então, esta folha passa a ser bifoliolada, tracinho, pinada. E a gente observa que está saindo uma folha de cada nó. Então, nós dizemos que a filotaxia é alterna. No terceiro slide, nós vamos observar o detalhe da saída dos dois foliulos e observar a presença do pulvinho no motor, que é um engrossamento aqui na base do peciulo e que serve para a movimentação das folhas e dos foliulos. À esquerda, nós temos um detalhe do foliulo. No quarto slide, nós vamos observar um detalhe da estípula já seca na base da folha. Lembrando que as estípulas protegem a gema foliar e, geralmente, elas caem depois que a folha desenvolve. Neste caso, ela permaneceu, então ela passa a ter um caráter de identificação. Resumindo, as leguminosas apresentam sempre folhas alternas compostas com o pulvinho no motor e, geralmente, apresentam estípulas, duas estípulas. No slide 5, nós vamos olhar a inflorescência. Quando a gente não é leigo, a gente acha que isso é uma flor, mas, na verdade, isso é um conjunto de flores do sistema racimoso ou de crescimento indefinido e o tipo é um ráximo ou um cacho, que, nesse caso, é extremamente contraído e, como ele lembra um capítulo, nós chamamos, às vezes, de capituliforme. Notem que são os estames rosados que são atraentes e fazem a possível atração de polinizadores. São muitos estames. No slide 6, nós temos uma flor em botão. Na base dessa flor, que é bem pequena, nós notamos uma estrutura mais esverdeada que corresponde, então, ao cálice. Então, essa flor apresenta cálice e corola. Então, em relação ao número de verticilos protetores, nós dizemos que essa flor é diclamídia, dois mantos protetores. No slide 7, nós vamos ver o detalhe do cálice e da corola já abrindo com o estilete. Notem que o cálice é gamocépalo. Ele tem as sépalas unidas entre si. São cinco sépalas. A corola apresenta também cinco pétalas unidas. Então, nós falamos que ela é gamopétala. Notem também, como a corola está um pouco aberta ali, que a gente vê a base dos estames e eles estão unidos entre si. Então, nós chamamos esses estames de gamostemans. É interessante sempre a gente retirar as sépalas e as pétalas, porque quando a gente olha os estames no geral, eles parecem livres. Mas, quando a gente vai até a base, a gente nota uma pequena união. E basta uma pequena união para a gente classificar, digamos, os estames. E nós observamos que eram cinco sépalas, cinco pétalas. Então, quando nós temos flores que apresentam cinco peças ou múltiplo de cinco, nós chamamos essas flores de pentâmeras, flores típicas de eudicotiledone. No slide 8, nós vamos observar o androceu. Notem que são muitos estames em relação às cinco pétalas. Então, nós classificamos eles de polistêmones. Observando também um detalhe da antera, nós notamos que ela tem duas cavidades ou duas tecas. Então, nós chamamos de bítecas. E elas se abrem por uma fenda longitudinal, uma rima. Então, elas são também chamadas de rimosas. No próximo slide, nós vamos observar o gineceu. O aparelho reprodutor feminino, ele apresenta um estigma, um estilete e um carpelo fechado formando o ovário. Notem que esse ovário está acima do receptáculo floral. Então, nós chamamos esse ovário de súpero. Na base desse ovário, observamos o disco nectarífero, que só ocorre na flor central desta inflorescência. Bem, observamos que esta flor apresenta tanto o androceu quanto o gineceu. Logo, ela é chamada de andrógina ou hermafrodita. No slide 10, nós temos um corte transversal do ovário. O corte transversal nos permite observar quantos carpelos se fecharam, quantos lóculos foram formados, mas não nos deixa precisar o número de óvulos, já que retiramos apenas uma fatia do ovário. Então, precisamos de um corte longitudinal. Nesse corte transversal, nós conseguimos observar um único carpelo, então, ela é unicarpelar, uma única cavidade ou lóculo, então, é unilocular. Aí, não dá para ver muitos óvulos, mas ele apresenta mais de 5 óvulos, e esses óvulos estão presos na parede. Então, a placentação é parietal. No último slide, que corresponde ao corte longitudinal do ovário, nós podemos ver, nessa metade, uns 5 óvulos. Então, na outra metade, tem mais óvulos. Mais de 5 óvulos, nós vamos chamar de pluri-ovular. Eu acho que com esses dados, vocês já podem completar o relatório ilustrado da Caliandra. Até breve!